Enquanto o Minecraft exibiu essas três criaturas que participaram da voltação de mobs, mas que apenas uma seria adicionada ao jogo, muitas pessoas perceberam que os mesmos animais já foram apresentados para o Hytale. Temos aqui o caranguejo, o tatu e até mesmo o pinguim. Bom, e é o seguinte, como a gente sabe, novamente tivemos a voltação de mobs de Minecraft e novamente tivemos uma outra polêmica, onde a comunidade queria as três criaturas no jogo, principalmente porque neste ano o Minecraft exibiu três animais, que seriam ideais para os biomas do jogo, que realmente precisavam de mais criaturas, e na realidade ainda precisam. Inclusive, neste ano teve aquele grande movimento da comunidade, a hashtag StopTheMobVote, teve digamos que uma petição também pedindo para o fim da voltação de mobs, foi realmente algo bem movimentado, mas como a gente sabe, quem venceu foi o tatu e os outros de os mobs que foram apresentados, que no caso é o caranguejo e também o pinguim, voltam para aquela digamos que pilha de DR de Minecraft, onde a gente torce para que esses mobs sejam aproveitados em um momento. No entanto, no meio dessa questão toda, eu acabei vendo algumas pessoas fazendo algumas comparações do Hytale com o Minecraft, exatamente sobre essa questão, onde o Hytale já apresentou os mobs que participaram da voltação do Minecraft deste ano. Como eu já falei, o caranguejo foi exibido, o pinguim já foi também exibido, e curiosamente, até o tatu foi exibido. E essa exibição do Hytale, ao que tudo indica, devem ser já criaturas que devem chegar, digamos que, adicionadas, sem ser preciso de uma voltação ou algo nesse sentido. São criaturas que devem compor realmente o ecossistema das zonas do Hytale. Lembrando que o Hytale ter as zonas está legal e já foi apresentado como um game bem completo, com muitas regiões, com bastante vida, uma questão muito grande, fauna e flora, realmente muitos recursos. Inclusive, pessoal, eu já fiz uma sequência aqui bem interessante, em que muitas pessoas ficaram surpresas do Hytale, fazendo, digamos que, algumas comparações com o Minecraft. Esses vídeos que estão passando mostram, tá legal, alguns dos vídeos que eu fiz. Já falei sobre iluminação, já falei sobre essa questão dos animais, entre outros pontos. Para quem não assistiu de verdade, eu super recomendo. Mas bem, aproveitando que eu estou falando sobre essa questão, vamos conferir, tá, esses animais que já devem ser adicionados no Hytale. Então, eu vou mostrar as publicações, onde eles estão. E, bom, para iniciar, estou aqui no site do Hytale, nesse blog. E, olha só, vou rolar a página para baixo, onde temos aqui, lá abaixo, a imagem do pinguim. Descendo, descendo e encontramos essa aqui. Vamos abrir para analisar melhor. Prontinho, já com a imagem aberta e ampliada, percebam que temos aqui os pinguins, onde temos 1, 2, 3, 4, 5. Cara, bem interessante. E percebam que o pinguim aparece já num bioma, numa região fria, que parece ser bem interessante e combinar muito com o mob. Temos aqui o que parece ser, olha só, neve. Ali atrás parece gelo. Tem uma caverna meio iluminada. E parece que o mob está realmente no lugar certo dele. Inclusive, é até importante falar que quando o Minecraft exibiu os pinguins, foi para o bioma de costas roxodas. Muitas pessoas queriam que tivesse sido para uma região nevada, uma taiga fria ou algo nesse sentido, um local de gelo. Mas não parece que foi a proposta que o Minecraft apresentou. No entanto, voltando para cá, percebam que aqui realmente o pinguim está num lugar que, pelo menos assim, parece para mim combinar um pouco mais, tá? Mas claro, cada jogo aí decide como vai fazer a adição, com o recurso que pensou, que imaginou. Enfim, mas temos aqui, olha só, o pinguim do Retail, que parece ser bem bonito, bem fofo. E olha só, cara, sem dúvida, já mostra aqui que o bioma com esse animal fica com a vida, fica realmente aqui bem mais, digamos que, imersivo. Mas vamos para o próximo. Bom, a mansão, agora vamos conferir essa publicação aqui, que foi feita pelo Simon, que é o fundador do Retail. E olha só que top. Temos aqui a descrição e aqui a tradução, que fala o seguinte. Apenas um lembrete, nenhuma postagem no blog hoje sobre o Retail. Vejo todos vocês na próxima semana. Enquanto isso, aproveitem meu meme. Aí temos aqui o caranguejo, olha só, caranguejo com animação dançando. E aqui na praia, olha só, outros caranguejos. Cara, bem interessante. Eu lembro que essa animação, eu não vou ativar aqui o áudio, porque a música que tem aqui pode ser protegida por direitos autorais, mas essa música acabou virando um meme bem interessante. E os caranguejos aqui dançando, cara, movimentação bem bacana mesmo. E olha só, de fato, temos aqui, além do pinguim, já o caranguejo apresentado, cara. E num contexto legal. Pensemos que o bioma aqui já é diferente. Parece ser uma praia, aqui parece ser uma planície. E olha, o caranguejo bem articulado, bem bacana mesmo. Mais um mob que o Minecraft acabou apresentando, mas que o Hytale aqui também já tem apresentado. Inclusive, essa publicação foi de 2019. Bom, e aqui temos um outro post, agora aqui do Hytale. Olha só que bacana. Temos aqui a descrição e aqui a tradução, que fala o seguinte. Dois tatuos robustos se abrigam em um local isolado. Aí reparem que temos aqui realmente na imagem. Deixa eu até abrir para ficar melhor. Prontinho, com a imagem ampliada, reparem que temos um tatu aqui, e temos o outro tatu aqui. E até mesmo, isso aqui ficou bem parecido com o Minecraft. Parece ser numa região de savana. Olha só a cor aqui da vegetação, dos blocos. Cara, bem interessante. E um outro ponto. O tatu aqui, esse post, foi de 2021. Olha só quanto tempo. E o tatu aqui já aparece na sua posição normal, se assim podemos dizer. E aqui naquela posição de proteção, tá? Como se ele estivesse com aquele casco totalmente protegido. Cara, bem interessante. Mostrando que o tatu aqui do Hytale, talvez, já possa chegar com essa capacidade de ficar protegido também. Adorei, cara. Isso aqui mostrando que há uns anos, cara, o Hytale já tem apresentado essas criaturas. O que acaba sendo ótimo. Bom, e de volta aqui no jogo. Claro, é importante falar que eu não quero comparar o Hytale com o Minecraft. Na realidade, é até difícil de comparar ainda. Porque o Minecraft já é um sucesso absoluto. Não tem como, digamos que, comparar um jogo que não foi lançado ainda. E esse é o caso do Hytale. Porém, pelo que o Hytale vem apresentando. Pode ser realmente aí um concorrente. Pode se tornar no futuro um concorrente do Minecraft. Uma vez que o jogo fizer muito sucesso, pode ser lançado. Mas, ao que parece, isso deve acontecer mesmo. Porque o Hytale, pelo trailer que a gente já conferiu. De vários blogs, que o meu irmão já falou aqui no canal. Vem apresentando muitos recursos interessantes. Biomas completos. E olha só. Deve ser um jogo aí que realmente deva ser lançado. E deve agradar muitas pessoas do Minecraft. E isso é uma coisa que acaba não sendo ruim. Porque, olha só. Uma concorrência com o Minecraft. Pode fazer com que a equipe do Minecraft. Venha se esforçar mais em lançar mais recursos. Ou seja. Esses dois jogos podem concorrer. E quem deve ganhar aí. São os jogadores. Uma vez que o pessoal quer cada vez mais recursos. Quer cada vez mais novidades. Então, acaba sendo bem interessante. Mas, claro. Que para isso acontecer. O Hytale primeiro precisa ser lançado. Ou seja. Vamos aguardar. Porque o Hytale é um jogo que já deveria ter sido lançado. E teve atrasos. Atrasos. Enfim. Vamos realmente aguardar. Mas o fato é que o Hytale realmente já vem apresentando ótimos recursos. E, curiosamente. Muitas pessoas perceberam que. Os mobs que foram apresentados para a volta cinemob de Minecraft. Já foram apresentados para o Hytale. Ah, pessoal. E um detalhe bem importante. Como muitas pessoas ficaram animadas. Com as criaturas que foram apresentadas pelo Minecraft neste ano. Acabaram já criando mods e addons que adicionam esses animais no jogo. E eu testei um desses mods que é incrível. E só para mostrar. Temos aqui. O Caranguejo. Que foi muito bem adicionado. Dessa forma aqui. Inclusive com aquela grande pata. Que ele fica acenando em alguns momentos. Temos aqui. Olha só. O Tattoo. Que tem a animação de ficar encolhido. Nessa forma de proteção. Temos aqui também. Olha para isso. O Pinguim. Cara. Que é um mod muito fofo. E também foi muito bem adicionado. Ambas as criaturas funcionando muito bem aqui no jogo. Mostrando que a comunidade do Minecraft. Cara. Manda muito bem. E conseguiu adicionar. Olha só. As três criaturas. Lembrando que esse é apenas um dos vários exemplos de mods. Que já foram feitos. E addons também. Tá? Pela comunidade. Inclusive. Para quem quiser conferir um review. Onde eu mostrei esses animais adicionados no jogo. Que tem vários outros detalhes. Eu recomendo esse vídeo. Vou deixar o link aqui na descrição. Beleza? Ah, pessoal. E só lembrando que como eu já falei aqui no vídeo. O Hytale já tem uma quantidade enorme de criaturas. E regiões muito interessantes. E se você quer saber mais sobre o Hytale. Eu recomendo esses vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. E também, pessoal. Se gostou do vídeo. Deixa aquele like. Se não é inscrito no canal. Clique em inscrever-se. E também ative o sininho. Para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou.